Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje trazendo pra você uma dica bem legal aí sobre pretinho de pneu, hein? Bom, quem nunca levou o carro aí no lava rápido, né? Chegou em casa, o carro já tava todo espirrado de preto, todo melado, o pneu grudento, com sujeira grudada, aquelas folhinhas, formiga, enfim, toda aquela coisa que você não quer que aconteça, né? Então hoje eu vou dar uma dica pra você, pra ensinar você a usar um produto bem legal, tá? Esse produto aqui, Black Magic, da Soft 99, ele vai proteger o teu pneu, vai tratar a borracha do pneu, ele pode durar até 60 dias no pneu, tá? Não sai com água, não sai com lavagem, ele repele a água, repele a sujeira, é muito legal, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como usar e como vai ser o resultado desse produto aqui, tá certo? Então gente, olha, o produto vem aqui nessa caixinha, bem legal, chama Black Magic, etiqueta aqui, né? De tradução, é importante, né? Ler a tradução. E o que eu acho bem legal nesse produto é o seguinte, olha só como é que é o frasco, né? O japonês é caprichoso mesmo, né gente? Não tem pra ninguém, né? Parece um frasco de perfume, né? Bom, o que eu acho bem bacana, como eu tava falando, é o seguinte, ó, ele já vem aqui, ó, deixa eu tirar aqui, né? E vem com feltro, aplicador já, uma espuminha, já no bico dele aqui, ó, olha só que legal. Então o legal é que é o seguinte, você já vai colocar direto no pneu e não precisa ficar tendo trabalho de arrumar uma esponja, uma espuma, alguma coisa pra você poder passar. Bem legal o produto, né gente? Bom, o nosso carro de hoje tá aqui, né? Você pode ver que tá bem sujo. Tá bem sujo o carro, as rodas. Pessoal, o primeiro passo então é fazer a lavagem do pneu. Pra fazer a lavagem, eu vou usar esse shampoo aqui, da Soft 99. É um shampoo neutro, tá? Tranquilo, pra poder fazer essa lavagem. Esse shampoo aqui tem uma essência de hortelã, é bem legal esse shampoo. Depois, se vocês quiserem experimentar, tá certo? E vou usar uma luva de microfibra, normal. Pessoal, após o pneu limpo, nós vamos aguardar ele secar pra poder passar o produto, tá certo? Aí pessoal, ó. Então o pneu agora tá limpo, tá seco. E nós vamos fazer agora a aplicação do produto aqui num pedaço do pneu. Pessoal, eu coloquei aqui uma fitinha aqui, pra vocês notarem bem a diferença na hora que a gente fazer aqui o pneu. Pessoal, então aqui ó, nós passamos o produto. Estamos aguardando aqui ele secar. Daqui 10 minutinhos, nós já vamos ver qual que é o resultado aqui, tá bom? Pessoal, então passado aí uns 10, 15 minutinhos, nós vamos fazer a remoção da fita aqui pra ver qual foi o resultado então. Pessoal, vamos lá. Então, removendo a fita aqui. Olha só a diferença, hein? Muito grande a diferença. Eu já consegui notar aqui. Olha só, fizemos só um pedacinho do pneu aqui. Ele tem um brilho acetinado, né? Não é aquele brilho meladão. Então, pessoal, ó, uma coisa que é bem interessante é isso aqui, ó. Olha só, ele seca e não sai mais, ó. Olha só, tá vendo? Não sai mais, ó. Não sai na sua mão. Então ele não deixa o pneu melado, né? Isso é bem interessante, não vai grudar a sujeira. E a gente vai fazer um teste agora de repelência à água. De lavagem e repelência à água pra testar a resistência do produto. Pra mostrar pra vocês aí. Que interessante, ó. A hora que você passa a água, olha lá, ó. A parte que tá com o produto já repele a água na hora. Olha só. Bem bacana, né? Dá pra perceber certinho exatamente aonde que tá a diferença. Aí, galera, ó. Mesmo após a lavagem, o pneu ainda tá secando ainda, né? Mas ele tá aqui no sol, então secou mais rápido. Mas tá aí, ó. Não saiu mesmo. Então você vê que o produto é muito resistente. E ele não sai na sua mão. Então, bem legal. Se você quiser adquirir, então, o Blackmagic da Soft 99. Entra no site da Soft. Lá tem uma lista de revendedores online. E aí você já pode fazer a aquisição do produto, tá bom? Grande abraço a todos. Deixa o seu like aí pra gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí